Será que existe um método onde eu posso identificar o meu período pet sem eu ficar presa em algum tipo de aplicativo? Olha que nesse vídeo eu quero apresentar pra você que existe um método 100% seguro e que você vai conseguir de fato descobrir se você está ovulando e suas chances para engravidar vão aumentar. Muito bem, eu sou a Patrícia Moreira, sou especialista na saúde da mulher e também estudante de artigos da medicina mais relacionado ali no sistema reprodutor feminino e masculino. Mas nesse vídeo eu quero explicar pra você um método 100% seguro onde você vai aumentar as suas chances para você conseguir engravidar e olha, não vai estar precisando nem estar utilizando aí nenhum tipo aí de aplicativo. Patrícia, que método é esse? Este aqui é o método Billings. Deixa eu mostrar pra vocês. O método Billings. E esse método, parece o nome assim meio complicadinho, né? Mas ele é bem facinho. A partir do momento que você pegar o jeito, você nem vai mais precisar estar utilizando aí o aplicativo. Você pode descartar o aplicativo e eu tenho certeza que as suas chances vão aumentar e muito através desse método, ok? Eu quero explicar pra você esse método de uma forma assim bem pausada pra você conseguir entender de fato o que se consiste o método Billings. Primeiramente, você precisa entender que o método Billings, ele se consiste em você perceber algumas características que o seu corpo vai estar sinalizando que você alcançou o seu período fértil. Simplesmente isso, ok? Então, você vai olhar para o seu corpo, para si mesmo. Então, você precisa ser alto, se conhecer, ok? Tudo que o seu corpo está sinalizando. E agora vai ficar muito fácil pra você identificar se você alcançou ou não o seu período fértil. Vamos lá, então? Então, o método Billings, ele basicamente, ele vai te ensinar quatro pontos. O primeiro, o muco cervical. O segundo, a temperatura basal. O terceiro, sensações ali na vulva. E quarto, sensações ali no seu baixo ventre. Então, se você começar a prestar atenção, ok? A esses sinais, simplesmente, você vai alcançar o seu período fértil, o dia da sua ovulação. Você vai ter relação neste dia exato e as suas chances para engravidar vão triplicar. Então, vamos lá. Eu vou explicar pra você o primeiro método, que é através do muco cervical. Aqui você está vendo algumas imagens. Você pode perceber que o muco cervical, ele sofre algumas transições no decorrer de todo o ciclo da mulher. Então, você vai perceber que ele vai sofrendo uma diferença. Ele vai sofrendo uma mutação, né? Então, olha só. Este primeiro aqui, ele vai se caracterizar logo após a sua menstruação. Então, por exemplo, terminou a sua menstruação, aquele sangue vivo, depois do sangue vivo, ele vai sujando a sua calcinha com uma borra amarronzada, né? Mais conhecido como borra de café. Ele fica só sujando a sua calcinha com aquela sujeirinha, aquele finalzinho daquele sangue, aquele sangue seco. Então, terminou esse processo, você vai perceber que a sua calcinha vai ficar limpa. E você pensa assim, uau, ufa, passou, né? Agora, finalmente, eu vou ficar com a minha calcinha limpa. Só que passa um dia ou até mesmo dois dias. Você vai perceber que a sua calcinha vai ficar tendo um tipo de um corrimento, só que ele não tem cheiro. E ele fica assim, grudando na calcinha. Ele é pegajoso. E muitos deles também são esfarelentos. Eu coloquei aqui essa característica também. Então, vai prestando atenção. Muito bem, depois deste muco aqui, né? Você vai perceber que ele vai sofrer uma outra mutação. Ele vai simplesmente, passou dois, três dias, é bem rapidinho. Não demora muito tempo não, ok? Você vai perceber que a sua calcinha agora vai ficar sempre úmida e molhada com este muco. Quando você vai ali urinar, você percebe que está saindo ali, né? Do canal ali da vagina, este tipo de muco aqui, que é um muco clara de ovo, mas ele é branco, né? E você percebe que ele fica ali, deixando a sua calcinha muito úmida. Muito bem. Depois deste muco aqui, você vem para este aqui, que é o clara de ovo transparente. Aqui, somente aqui você alcançou o seu dia exato da liberação do seu óvulo. Aqui você não está fértil. Você pode pensar que clara de ovo... Ah, clara de ovo branco, Patrícia, eu aprendi ali em outros vídeos, que é o período fértil. Sim, mas existem duas características. É o clara de ovo branco e o clara de ovo cristalizado. Ele, assim, tem um brilho a mais, né? Como se fosse um presentinho. Então, aqui está sinalizando exatamente no clara de ovo transparente que foi liberado o seu óvulo. Você pode ter relação e se você tiver relação, você vai engravidar. Então, se você tiver uma relação totalmente desprotegida aqui com este muco, as suas chances para você engravidar vão triplicar e mais. Mas, na realidade, você não pode ter uma relação exatamente... Ah, eu vou ficar esperando, Patrícia. Eu vou ficar esperando, não. Ainda ali está um muco muito esbranquiçado. Então, aqui eu não posso ter uma relação. Eu tenho que ter uma relação só no transparente? Não. Aqui, você já pode ter uma relação desprotegida. Por quê? Porque nesse muco aqui, ó, branco, esse muco branco, ele tem algumas características. Ele tem um pH favorável, onde ele vai estar acolhendo, protegendo e também conduzindo esses espermatozoides até ali o colo do útero, ele vai, então, entrar na cavidade, ele vai se instalar lá no útero. Muitos deles correm, já vão entrando ali na tuba uterina e já ficam ali na portinha, aguardando o óvulo ser liberado, que não vai demorar muito. Vai passar dois, três dias. E aqui, ó, já vai ser liberado este muco cristalizado, o muco transparente. E quando for liberado esse muco, ou seja, o óvulo também foi liberado. E quando o óvulo é liberado, os espermatozoides estão vivinhos lá. E eles já vão fecundar esse óvulo. Por isso que você já pode ter uma relação antes. Aqui nesse muco você já pode ter uma relação. Tá certo? Muito bem. Depois desse muco transparente, cristalizado, vem esse muco aqui, ó. Tipo creme hidratante. Ok? Então, se você não percebeu esse muco aqui, você já alcançou esse muco, o muco tipo creme hidratante, é um muco bem branco, é sinal que o seu óvulo, ele já morreu e você já está infértil. Então, esse aqui é o ciclo do muco cervical. Se você ficar muito atento a esse tipo de ciclos, esse tipo de transição aqui do muco, facilmente você vai engravidar. Facilmente. Eu vou apresentar pra vocês os outros métodos ainda, do método Billings, em outros vídeos, senão esse aqui vai ficar muito extenso. Mas, eu já quero pedir pra você, desde já, pra você deixar aqui embaixo pra mim o seu like, o seu like lindo, o seu like gentil. Eu quero também pedir pra você deixar aqui embaixo pra mim, nos comentários, a sua dúvida, ok? Eu estou respondendo muitas meninas. Se você ainda me mandou uma dúvida e ainda eu não te respondi, calma, olha, eu quero poder estar te ajudando, eu estou respondendo muitas. Logo eu vou chegar em você, eu vou conseguir também te responder. Então, não desista, continue mandando aí as suas dúvidas. É porque chega muitas perguntinhas, eu não consigo dar conta, né? Mas, à medida que você não desiste, você continuar mandando, insistindo, pode ser que eu venha, assim, conseguir enxergar e conseguir responder, ok? Se eu não conseguir te responder ainda nesse vídeo, deixa pra mim mesmo assim o seu comentário, porque eu costumo ler todos os comentários. E os que eu estou conseguindo atender, pelo menos lendo, eu deixo ali um coraçãozinho bem amoroso. Eu quero poder ver o seu rostinho ali nos comentários e deixar um coraçãozinho pra você também. Conte pra mim aqui se eu estou conseguindo te ajudar, se você entendeu bem direitinho este primeiro passo aqui do Método Bilis, nos próximos vídeos eu quero ensinar pra você os outros passos ainda do Método Bilis, ok? Então, se você ainda não é inscrita aqui no canal, você é nova, meu amor, seja muito bem-vinda. Eu quero que você faça parte aqui, tá bom? Você é minha convidada, você pode se inscrever, que aqui eu estou colocando vídeos, assim, de uma forma bem regular, onde você vai conseguir, sim, engravidar. Não é esse o seu sonho? Não é esse o seu desejo? Eu quero poder te abençoar através desse material, através também desse conteúdo aqui do canal, tá bom? Então, se inscreva, também ative o sininho pra você conseguir aí visualizar quando o YouTube te mandar os próximos vídeos aqui, ok? Um grande beijo aí no seu coração, muito obrigada pelo carinho de vocês. Me sigam também lá no Instagram, patriciamoreira.oficial. Você também pode me seguir lá no Instagram, que é o Boa Gravidez, muito fácil. Pode me seguir também lá no Facebook, na página, né, que se chama Boa Gravidez. Agora sim, né? Um grande beijo aí no coraçãozinho de vocês, ó, presta atenção aqui, ó, comece a observar essa mutação que acontece aí do muco cervical e eu tenho certeza que as suas chances vão triplicar. Esse é meu desejo, eu quero logo que você engravide, eu quero logo que você escreva aqui pra mim nos comentários que você conseguiu conquistar o seu tão sonhado positivo. Amada, um beijo no seu coração. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Um beijo no seu coração.